People, desculpa se ofendi aqui e gritei no palco, mas é só desse jeito que esse game ouve. Quadrado, bola. L2, baixo. Fatality, caralho. Game Over! É a melhor liga do mundo. Pra mim, são gajos pesados, gajos duros. E vão levar a fasquia, acredite-me. Tua vida no Banco, no Banco, no bairro Micha. Lá no cemité, che! Até aqui, cemité voli. Estamos aqui pra cumprir essa cena. Aqui é a Colômbia. Tem outro governo. Nós, do governo colombiano, somos assim. Charmes Nuno! Ei, eu! Como é que é todo teu, niga? Colômbia! Me chamaram pra abrir nos quartos. Gude! Já faz umas semanas que eu não faço uso da piroca. Espero que tragas tudo menos branca. Eu odeio máfia, então serás aniquilado se trouxeste coca. Das duas, uma. Namoraste com uma dama que namorou comigo e ela te disse que eu sou bom em abertura. Eu sou bem e mal, nós coloca. Eu entendi bem de Martins. Sabias que esse evento, sem mim, seria uma cagada. O tipo ali, daria as moscas. Por isso, quando me ligaste, disseste... Por isso, quando me ligou, disse colombiano em Forkiu. Forkiu, quero que você toque. Mas eu aqui é quem sou, Mr. Fly no Oriente. Calma. Fly no Oriente, tipo um voo na cidade de Tokiu. Estás a batalhar com... Vieste aqui, armado em macho. To a te fazer terminar a batalha soltando gemidos. Feminino. Somos colegas, mas a classe nem a mesma. Tamo na mesma liga, mas não somos da mesma equipa. Não me encara num cara a cara. Qualquer cara cá, eu... Mato e tiro as tripas. Eu sou comida, podre e estragada. Es maluco, se pensas que me pitas. Ei. Hum. To aqui ralhado e boca fechada. Tipo, to vai em frente e daí visita. O teu erro foi... O teu erro foi... Sintomas iguais à ejaculação precoce nos argumentos fizeram com que o meu pés se fiesse muito rápido na T10 a minha missão era só ir e ir mas os juízes interromperam o percurso com argumento que muitos consideram inválido perdi 3-0 quem apitou optou por me achar inapto mas eu não reclamei com nenhum desses três aí eu digo sempre que sou um míster quem assiste futebol sabe que o míster normalmente conversa com o quarto árbitro quarto árbitro visto o que fizeram comigo papoite quarto árbitro também grande entre o já o anão filho se prepara amanhã vamos gravar o podcast de noite eu queria gravar o programa mas nesse momento de batalha minha intenção era já dar um corte me fizeram outra lavagem essa batalha tem esse ano tem batalha internacional filho se ainda não tens trata já o seu passaporte se eu soubesse que o teu nome verdadeiro é Edson esta batalha não teria aceitado porque graças ao meu homicídio vai deixar de ser da terra e passar a ser Edson dos anjos eu também gosto da mob eu também gosto da mob não vou escolher lados o mais importante é manter o respeito vivo Colômbia da América Latina isto será o Cali a devolver a bofa no latino apertas o rabo para que as pessoas vibrem com as tuas dicas é a explicação plausível para trazeres rimas de futuro antes de enfrentar um Pablo ouro para os HDA terem um bom futuro és um colombiano da mungua bem encardido vale a pena eu que me chamo mulato nos mercados todo meteorológico que estuda sabe que os ventos estão fortes por causa do perigo que tenho me tornado isto é batalha de abertura colombiano você que sabe se fica com água a única coisa que tens de angolano é que também és cabeça água a água não tem inveja das tuas vitórias não tem inveja das tuas visualizações e vitórias o hino nacional me ensina a lutar pelo poder popular além disso a tua máscara não tem furo no nariz então não tens como me inspirar podes ter tido o teu fly colombiano, hijo de puta aqui não é Colômbia deixa de ser tonto antes do casamento nós temos apresentação pedido não brinca com o meu povo você que é armado que mete boi de prata vão castigar-te bem mal e no teu sogro terás que procurar asteroides porque na carta vão te exigir meteoro o colombiano acaba de fazer uma doação puxar-lhes nulo e aí e aí e aí e aí e aí